Vou sair do Rio Grande do Sul, gente, vou voltar aqui para a capital paulista, porque o Ministério Público denunciou as mulheres acusadas de homofobia e de agredirem um casal de homens após uma confusão em uma padaria localizada no centro de São Paulo em fevereiro deste ano. Se a Justiça aceitar a denúncia, elas vão responder pelos crimes de injúria racial, lesão corporal, ameaça e vias de fato. A repórter Adriana De Luca volta para cá e traz os detalhes para a gente. Adriana. Oi, Clarice. Boa tarde novamente a você. Boa tarde a você que está em casa, acompanhando a CNN neste feriado. As duas mulheres são acusadas de lesão corporal, ameaça e vias de fato, porque além de ofender o casal gay, elas partiram para cima e agrediram fisicamente os jovens. Este caso aconteceu em fevereiro deste ano e repercutiu muito no país, porque vídeos mostram a confusão que aconteceu nessa padaria. Esses vídeos viralizaram nas redes sociais na época que esse caso aconteceu. Essas imagens mostram uma mulher visivelmente descontrolada, ofendendo muito este casal. Ela ofende, xinga, profere aí ofensas homofóbicas. Um homem tenta segurar essa mulher, mas ela continua xingando os dois jovens. Essa confusão, de acordo com eles, teria começado no estacionamento da padaria. O casal chegou para estacionar o carro em uma vaga. Essa mulher estava parada, em pé, nessa vaga. E aí eles começaram a discutir. A confusão continuou dentro da padaria. Além dessa mulher que aparece xingando os rapazes, uma amiga dela estava junto e também ofendeu, com palavras homofóbicas, este casal. Além de ofender, elas partiram para cima dos jovens. Um deles ficou bastante machucado, com o rosto sangrando. No dia, a polícia foi acionada e o caso foi registrado como crime de preconceito de raça ou de cor e lesão corporal. E agora, o Ministério Público denunciou essas mulheres. Na decisão, o juiz também determinou o pagamento de 10 salários mínimos para os dois jovens. A defesa do casal disse que recebeu essa notícia com serenidade e anseio por justiça. Volto com você, Clarissa. Obrigada pelas informações, Adriana De Luca.